Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Esse canal se destina economia doméstica, cuidado com o like, cuidados dos pessoais. Aí, pessoal, olha a situação do cabelo após a matização caseira. Olha como é que já tá clarinho, clarinho, tá vendo? Clarinho, fica um aspecto seco no dia seguinte, pessoal, fica, tá? Pegue a receitinha no canal, como você está matizando o cabelo sem matizador, tá? É muito fácil, você está fazendo isso, não gasta nem 50 centavos para estar matizando o seu loiro em casa, tá? Para estar desamarelando ele, tá? Olha a cor dele e a textura, você vê que não está fino. Fica bom, sabe, pessoal? Fica, né? Começar o vídeo, tudo arrumadinho com ele já na chapinha. Beleza, mas sem chapinha loira é assim mesmo. Loira anelada é assim mesmo que fica. Então, pessoal, olha aqui, ó. Vamos estar fazendo. Eu vou fazer para vocês a parte da frente, né? Como sempre. E a parte de trás eu volto finalizado, certo? Pessoal, eu faço, eu lavo o cabelo, né? Faço a matização com o shampoo. É pequeno canal que já sabe. Eu faço a matização com o shampoo preto luminosos, certo? Passo, mexa, mexa no loiro moreno iluminado, né? Isso aqui é loiro moreno iluminado, pessoal. E deixo estar agindo 5 minutos e depois volto lavando, certo? Aí, no dia seguinte, eu passo a chapinha. Pessoal, olha o tanto que eu economizo cuidando do meu cabelo em casa. Ainda não danifico ele. Quem tem loiro sabe que o loiro não cresce, certo? Então, essa forma de moreno iluminado aqui, para quem gosta de loiro, é uma boa dica para o seu loiro estar crescendo. Fora que eu ensinei ontem a vocês estarem fazendo vitamina em casa para vocês estarem colocando shampoo. Olha aqui o mega resultado, pessoal. Tá vendo? Olha aqui, pessoal. Tem receita no canal de vocês estarem fazendo loiro em casa. Tá? Esse loiro lindo aqui, ó. Não gastando nem 10 reais, pessoal. Tem a receita aí no canal de como você está fazendo moreno iluminado, tá? Viu? O moreno iluminado, você faz da metade do cabelo para baixo. Viu? Então, fica um loiro muito bonito. E eu ensino como você está mantendo ele bem recuperado. Tá vendo? Você vai ver aqui pela textura, ó. Viu? Vai ver que tá ali. Pessoal, se vocês forem olhar o cabelo desse jeito, vocês querem passar tesoura. Tá? Então, quando vocês quiserem, viu? Passar tesoura no cabelo de vocês, o que vocês fazem? Vocês primeiro passam chapinha. Fazem uma chapinha bem linda, uma escova. Tá? E depois vocês decidem se querem cortar ou não. Por quê? Porque o loiro sem chapinha, pessoal. Toda loira sabe que loiro sem chapinha não presta. Tá? Tem as amantes de cachos, né? Que não tem como que tem os loiros lindos nos cachos. Mas tem os loiros que a gente sabe que danifica muito, que só pressa na escova. E como você está hidratando o cabelo e mantendo ele bem recuperado. A forma que eu matizo, pessoal, eu não gasto nem um real. Viu? Que eu uso shampoo preto luminoso com água e vitamina. Na verdade, eu multiplico meu shampoo. Tá aqui no canal aí? Já sabe. Falar nisso os novos inscritos. Muito obrigada. Sejam bem-vindos, viu? Fique à vontade. Tá? Pra poder comentar. Tá? Dar dicas. E também se criticar, né? Pra gente poder aprender. Pra gente poder aprender mais e mais. Porque a crítica também, ela ajuda a gente a ver defeitos que a gente, às vezes, não vê, né? Olha aqui. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha. O loiro moreno iluminado. Como você está fazendo loiro moreno iluminado em casa com 10 reais. Pessoal, você vai precisar somente de um pós-colorante, uma água oxigenada volume 40. Você vai estar preparando. E depois você vai separar o cabelo da forma correta, que é ensinada aí no canal, tá? Como que é a forma que você separa? Pra você não precisar procurar. Às vezes você não consegue, né? Achar o vídeo. Você simplesmente vai fazer o seguinte. Você vai prender o cabelo. Vai estar cortando aqui, certo? Você tem duas ou três formas de estar fazendo. Você vai estar cortando aqui e vai estar prendendo. Depois a parte de trás, vai estar prendendo. Ou então você vai cortar. A parte superior vai prender. A parte abaixo vai estar prendendo sempre na frente. E a outra parte também na frente. Você pode fazer tanto na vertical quanto na horizontal, tá? O jeito que eu mais gosto desse tipo, eu faço o seguinte. Eu faço de uma vez na horizontal, outra vez na vertical. Pra poder destacar mais, tá vendo? Porque dessa vez, né? Eu fiz da forma que ela deixa marcada aqui, certo? Da outra vez, quando eu for fazer, ela vai ficar com os risquinhos, entendeu? Com mais caída. Então, eu faço mesclado, viu? Quem é do canal aí vai ver. Ó, pessoal. Aqui já tá pronto, viu? Aí você passa o pó descolorante, põe o papel alumínio e espera ali. Dependendo da textura do cabelo, tá? Meu cabelo, como ele é muito sadio, bem sadio, eu faço umectação. Aqui, ó. Tá vendo? Olha que loiro, pessoal. Não dá pra ver no vídeo igual a cor que ele tá. Mas agora vocês estão vendo, tá vendo? Olha aqui. Umectação com óleo. Quando eu fiz a matização com shampoo, somente lavei e hoje eu tô passando chapinha. Quando for final de semana, eu vou ter que tirar, certo? Porque eu fico uma semana com chapinha. Pra economizar, né? E pra manter ele mais armadinho. Aí ele volta, volta. Aí eu vou lá e só passo a chapinha aqui, pessoal, ó. Durante a semana, ó. Tá vendo? Uma chapinha, tá? De três minutos. Resolve o problema, dá pra me sair tranquilo. Se caso, precisar de sair. Vamos lá. Quando eu for tirar, eu já não vou tirar simplesmente. Eu vou dormir com uma equitação noturna, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Só deixa eu ver se tá fácil aqui. Tá fácil. Quem é do canal aí já conhece até o vidrinho, né? Aqui, ó. Eu faço uma equitação noturna, viu? Com esse óleo, com óleo ríssimo, com óleo de cenoura. Passo, não pode passar na raiz. Passo no fio, vou dormir, tá? Com uma fronhinha bem velha, tá? Porque parte do óleo fica na fronha, né? Então, tem que ser uma fronha que você usa velha. Não vai ficar expediçando, bagunçando sua fronha nova, não. Usa uma fronha velha só pra fazer uma equitação. Dormiu no dia seguinte. Vai passar um pouquinho de água com creme, que não vai adiantar muita coisa. Porque o óleo vai bloquear, né? Mas o cabelo vai tá mega sadinho. Só lavar normalmente, passar shampoo, deixar de morro. Olha aqui. Fora que o shampoo que eu vou lavar o cabelo, né? E o condicionador, eu coloco a vitamina de babosa que eu fiz ontem. Mas quando eu não tenho a vitamina de babosa pra fazer, eu coloco vitamina de açafrão, que eu cozinho açafrão, peneiro e coloco em shampoo. O que mais, pessoal? É alecrim, tá? Itens que não dão muito cheiro, tá? Canela e cravo, não. Somente para a selagem caseira, tá? Ah, e eu faço a selagem caseira também, viu? No meu cabelo, pra ele poder ficar mais baixo, viu? Tem a receita no canal, passo a passo aí, como você fazer a selagem com dois reais, viu? Não chega nem a dois reais, pessoal. Chega a dois reais, porque você tem que lavar e usar a chapinha pra selar a cutícula, né? Então, eu vou contar dois reais aqui. Se você gastar cinco reais em índice, tá no lucro, você vai fazer a própria selagem em casa. Pessoal, eu já desvençoo você, sacado sua vida em nome de Jesus Cristo. Olha que eu vou passando ele todo. Ó, ele é assim, que é assim mesmo, tá vendo? Assim e vai ficar todo assim. Porque quem se ama, se cuida, né? Se você tiver somente a chapinha, dá pra você se cuidar somente com a chapinha, tá? Dá pra você hidratar o cabelo em casa, pintar. Pessoal, eu ensino como você está cobrindo os brancos com três reais. Como que é? Tinta, preta, água oxigenada. Você vai pegar somente, mais ou menos assim, uns dois dedinhos assim, sabe? De tinta, um dedinho assim de água oxigenada. Um dedinho de água oxigenada, vai misturar. Você vai estar colocando uma colher de sopa de creme, vai estar misturando e vai esperar mudar pra uma cor lilás. E é a melhor tinta que existe. Pra mim, pessoal, é pessoal, tá? Cada um ama a sua tinta. Eu amo essa daqui, ó. Maxiton. Essa daqui, pessoal, é meu xodózinho pra fazer cobrimento de raiz. Ah, mas a minha raiz tá toda branca. Tá, pessoal? Por quê? Essa semana eu matizei. Matizei não. É, matizei. Ontem eu matizei, certo? Hoje eu vou estar passando chapinha. Final de semana que vem. Eu vou ter que fazer uma repitação, né? Depois, na outra semana, em vez de eu fazer a, né? Matização no cabelo com shampoo, o quê? Resseca bem, ó. Olha o resultado. Eu vou estar fazendo a colorometria da raiz. Aí aqui, ó. Bem branco. Muito branco, né? Aí eu vou estar cobrindo muito bem a raiz. Somente. E não vai estar amarelando o meu loiro. Ah, mas na hora que você lavar o preto vai sujar tudo. Não vai, pessoal. Somente você está fazendo isso aqui, ó. Tem a receita no canal de como eu pinto meu cabelo. Com apenas três reais. Eu vou fazer o vídeo no dia, tá? Daqui a... Sem ser final de semana ou outro. E estou colocando aí pra vocês. Na hora que eu for pintar. Que eu vou pintar ele assim. Certo? Aí o meu loiro está todo aqui. Atrás. Pessoal, não repara não que loiro é assim mesmo. Viu? Sem chapinha é desse jeito. Mas não tem importância não. O importante é que a gente se ama e se cuida, né? Aí eu vou prender ele aqui, certo? Vou estar pintando ele. A parte de trás pinta, pessoal. Não pinta. Porque se eu pintar a parte de trás, eu vou estar manchando meu loiro. Eu não posso, tá? A maioria das loiras que tem morena iluminada. Mexer atrás aqui. Nem pensar. Anunciando essa parte aqui de fora aqui, ó. Que pode. Aí eu vou pintar aqui. Abrindo aqui. Pintando. Abrindo, pintando. Abrindo, pintando. Direitinho. Certo? Na hora que eu for lavar, eu vou lavar. De cabeça para baixo. Vou estar lavando. Cabelo todinho. Vou vir com o creme. Hidratar. Primeiro o shampoo, depois o creme. Lavar novamente. E depois eu solto o cabelo todo. Fica um pouco de resíduo de tinta? Fica. Mas aí eu vou lavar tudo. O loiro já não pega a mancha da tinta. Entendeu? Então, pessoal. O passo a passo de como você está cuidando do seu cabelo. E amando ele. Tá aí. Passa a passo. Viu? O cabelo. Sem chapinha, loiro. É desse jeito. Tá? Tem uns que fica melhor. Outros que fica pior. Né? As pessoas que já tem o cabelo liso. Fica lindo, maravilhoso. Agora, quem é aneladão. É desse jeito mesmo. Viu que fica? O importante é que a gente vai transformando, né? E Deus abençoe o criador da chapinha. Pessoal. Deus abençoe vocês. A casa de sua vida. Em nome de Deus Cristo também. Tchau, Deus. Até a próxima. Seja sem Deus nos permitiu.